No martins é o furduço, do jeito que elas gostam Só tamborzão bolado, elas não se controlam Ô mulher, chegou sua hora, ô mulher, chegou sua hora Vai desce, vai sobe, vai devagar em coaxota O DJ Iago Gomes que vai te tacar piroca Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota Esse é o DJ MP que vai te tacar piroca Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota Esse é o DJ 2R que vai te tacar piroca Tu falou que era brava, tu falou que era foda Novinha pode escolher quem tu quer fuder da tropa Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota Esse é o DJ MC que vai te tacar piroca Esse é o DJ lindinho que vai te tacar piroca No Martins é o furduço, do jeito que elas gostam Só tamborzão bolado, elas não se encontram O moleque chegou sua hora, o moleque chegou sua hora Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota O DJ Iago Gomes que vai te tacar piroca Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota Esse é o DJ MT que vai te tacar piroca Vai S, vai sobe, vai devagarinho com a chota Esse é o DJ 2R que vai te tacar piroca Taca, 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 taca Hum, 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 hum!